E quem está aqui conosco para explicar a diferença dos votos é a advogada eleitoral Nara Bueno E. Lopes. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Boa noite, seja bem-vinda. Olha, a gente ouviu há algum tempo... Ah, vamos começar pelo óbvio, pelo mais simples. Qual é a diferença de voto branco e voto nulo? Olha, é muito simples. Tanto a gente costuma... o senso comum faz diferença. Mas, na verdade, para a contabilização eleitoral não tem diferença. Tanto o voto branco quanto o nulo, ele não vai influenciar no resultado das eleições. Eles vão ser descartados. Eu costumo fazer uma alegoria. Imagina que a gente tem um jarro e cada um vai colocar ali algum objeto dentro desse jarro. Os brancos e os nulos não vão entrar dentro desse jarro. Então, quem optar por votar branco ou nulo tem que saber que esse voto, por mais que seja de protesto, por mais que seja de um desconhecimento dos candidatos, não vai contar para o resultado final. E a diferença no recado que o eleitor passa quando ele vai lá e aperta a tecla branco, porque tem a tecla, né, para votar em branco. Porque ele tem esse direito, né? Ele pode ir na urna porque ele tem que ir votar, mas ele pode ir lá e tecla branco. Ou quando ele vai lá e erra de propósito para anular o voto. O recado é diferente? Olha, cientistas políticos, então, uma área acadêmica acredita que sim, que tem diferença. Então, o voto branco seria esse voto quase que de protesto e o nulo poderia ser até uma falta de conhecimento, um erro. Então, a pessoa digitou outros números que não existem naquele pleito, né, naquela disputa. Mas o resultado é o mesmo. Esses votos não serão contabilizados, né, para o resultado das eleições. O branco, ele tem um quê de liberdade no voto? É assim, eu sou obrigada a votar, mas eu não sou obrigada a votar nesses candidatos. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É, não é? Mas ele tem esse direito, né? Não que a gente defenda, eu acho que a pessoa deve ter uma posição, né? Mas se ela não tem, ela tem esse direito de ir lá, não quero nenhum dos dois, no caso da eleição presidencial, e voto branco. Tem esse direito. O que a gente tem que pensar, né, quem nos assiste tem que pensar que, na verdade, existe consequência desse voto. Então, você optar por não decidir tem uma consequência. Se a pessoa, ela vai optar por não decidir, por votar em branco ou nulo, o que seja, ela tem que saber que outras pessoas, outras ideias decidiram a vida dela por ela. Então, não tem problema nenhum, né? É legal, tá tudo certo votar em branco ou nulo, mas desde que o eleitor, o eleitorado tenha essa consciência de que não vai decidir a política. É um voto passivo, né? Vocês decidem a minha vida. Vocês decidem por mim. Eu não sei. Eu gosto muito de decidir as coisas. Participar, colocar a minha ideia. Então, eu defendo muito que a pessoa se posicione. Mesmo que não sejam candidatos ideais disputando, né, nunca será. A gente nunca vai ter 100% de identificação com alguma ideia específica, né, alguma pessoa específica. Só vira estatística, né? Porque, por exemplo, esses 4,4% de brancos e nulos, eles podem mudar completamente o resultado da eleição. Se decidirem votar ativamente. Justamente. Então, compensa mais. Eu sempre brinco. A gente não se identifica 100% com ninguém, né? 100% com ninguém, nem com o esposo, nem com a mãe, o filho, o pai. Então, por que a gente iria querer se identificar 100% com um candidato, não é mesmo? Então, acredito que a gente deve procurar ali, o eleitorado, quem nos assiste, deve procurar um cerne, uma essência de que, ah, não, isso para mim me representa. Então, essa essência, e aí sim, ir lá decidir porque, de fato, se você vota branco ou nulo, não haverão consequências jurídicas, mas isso, indiretamente, os outros decidirão por você, né? Então, outras pessoas que estão conscientes, deliberadamente apertam outros números, elas vão decidir a política. A gente ouve ainda, com certa frequência, que votos brancos e nulos vão para o candidato vencedor. Isso já existiu, de fato, e com certeza não existe mais. Não existe mais. É muito bom vocês terem a responsabilidade coletiva de abordar isso no jornal com essa audiência, porque, na verdade, já existiu antes de 88. Então, antes de 88, a gente não vai entrar aqui, até para não confundir a nossa audiência, não vamos entrar em detalhes, mas antes de 88, sim. O que aconteceu foi que, em 2018, houve esse boom de fake news e isso tomou os nossos WhatsApps, as redes sociais e voltou com essa pauta que ela é equivocada. Não, votos brancos e nulos, se tiver dois votos válidos, um voto válido para algum candidato, isso vai decidir as eleições e, independente se teve mais de 50%, menos 50% de votos brancos e nulos. Muito bom, muito obrigada pela entrevista esclarecedora, né, Magno? Muito bom, obrigado, boa noite. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre.